Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Começando mais um videozão Alphamotos, vim aqui gravar um vídeo pra vocês, mano, tá lotado de moto aqui hoje Muita moto legal, tá? E o preço também, mano, é o melhor de BH, não tem outro Beleza? Acompanha aí, vamos começar aqui de fora, tá cheio de moto aqui, beleza? Tiger, essa Tiger aqui tá muito nova, rapaziada Essa aqui é modelo de entrada, tá? Eu não vou falar o valor com vocês, porque eu não sei, mas vou deixar o Instagram dos meninos aí, qualquer coisa vocês chamam aí Essa Ducati aqui tá vendendo, ó, mas depois nós vamos fazer um video separado dela, tá? É uma Ducati V4S, daqui a pouco nós vamos fazer um video separado dela, beleza? Vamos lá pra baixo E essa moto é muito doida, galera Essa aqui é uma Fat Bob Para do outro lado, viu? Mostra a galera Tô com uma cuidado aqui pra não cair Essa moto E aí, só tá alarmando? Bom, vamos lá Aqui, quantos anos? 81 81 1, etc Não, 1, 10, 9 11, 10, 9? Galera Ué Ela para sozinha, Ido? Não, eu vou pegar a rata Eu não sabia que você bateu a live, não, pô? Vai ficar assim mesmo O que é isso? FATBOB, tá? 81, 2019? 2019 2019 Linda! S1000XR Que ano? 2016 Mano, essa moto é muito brava, você não tem ideia É uma Vig... Vig esportiva, fala? É, uma cross over, né, que eles falam O ronto dela é muito doido É, motor de S1000XR É, motor de S1000XR Temos aqui uma MC 750XR O Itro vai te dar falando aí... Mano, as coisas não estarão, né, velho? Essa é 2018 2018 R$20.000,00 R$40.000,00 Aí, top Vamos lá pra dentro Nossa, essa aí tá bonita, viu? E a Marra R6 2010 R$40.000,00 Ela é cheia de detalhes em fibra de carbono Carbono, carbono, carbono lá dentro A capa dos tanques, olha aí Mostra tudo, amor Galera, o cara colocou carbono em tudo Olha só Carbono, carbono Paralama lá atrás em carbono A moto é linda A capa do escapamento em carbono Tampa de motor em carbono Olha o retrovisorzinho Retrovisor Stealth Lindo Essa moto tem tudo Tudo Slider da Procton Roman, cara fez tudo essa moto, doido demais Esse detalhezinho, ó Tudo bonitinho Obrigado Essa subiu aqui É do... Não é o nome dela? Essa é do Mauro Nossa, que fila, hein? Que isso É muito doido essa subiu Ela tem tudo que você se imaginar Tudo O cara colocou escape Protetores Slider Protetor GD3 Escapamento A capa do Vip Eliminador de rabeta Monocorso Tem tudo Tudo que você Bolha Tudo que você imaginar Que essa moto tem ele também Ela tá customizada Ela não é assim original Colocou Um adesivo Que ficou muito doido Essa aí tá quanto? 110 110? 2020 2020 Essa moto tem quase 40 mil acessórios Só um escasso E ela vale uma nota Muita coisa S1000M 2020? 2020 21 21 Essa é 110 110 Nossa Mano Escuta o que eu tô te falando, rapaziada Essa aqui é minha próxima moto É bem mentira Ele falou isso em 10 vezes 10 vezes 10 vezes Depois das vezes 10 Calma, calma Não, curte as vezes 10 vezes Vai demorar Mas vai ser Não, curte as vezes 10 vezes Vai ser Ele falou isso umas 10 vezes já Na próxima Se der mil likes no vídeo ele troca de moto Se der mil likes no vídeo ele troca de moto Se der mil likes no vídeo ele troca de moto Ele troca de moto Igual a minha Já passou umas 10 de moto Se der mil likes no vídeo ele troca de moto Temos aqui o Messi Bill 21 Essa cor Deixa eu ver o nome dela Nessa cor É Cinza O boa Tem raiz Mano Olha que interessante Como que a bolha esportiva É alta né Olha o tamanhozinho da bolha original E olha o tamanho disso Essa aqui que eu falei com o Bill Pra ele colocar na deda Vai ficar muito doido Vai ficar muito doido Se eu pecar aí qual deve Piu? Aí Por que? Mais chamativa né Eu só colocaria essa bolha aqui Colocaria aquele escape ali aqui E o osso Tem que montar tudo Aqui se nem falar né Eu sou apaixonado com R3 Apaixonado Piu Só bom Pra quem tá querendo começar a ir com o mundo das motos Mano Isso aqui é luz puro Né Piu? Cinco litros É bom Quase fazer de novo Mas Mas Não é interessante O cara abaixou a mesa dela Piu olha Ele abaixou a mesa E fora você vai andar na R3 com um milhão de R1 Ah Mas a gente vai fora E eu prefiro muito mais a mesa da R3 Porque é da Ninja 400 A Ninja 400 A lista dela é tipo acima Vai ser de moto Tá De moto Mãe fala É É É É É É A Ninja não tem aí atrás não É A última preta Isso Isso É É Então galera ó R3 azul R3 cinza Essa aqui Modelo Novo Essa aqui que é Nossa senhora Essa aqui Você tá doido Ah Onde você tem no coração Ninja 400 KRT O ídolo foi pra lá Então não tem como falar o valor com vocês Mas qualquer coisa eu chamei dele Ninja 400 Iã 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 Ou essa daí Essa aqui tá muito bonita Preta Já tá com escapamento Nossa galera Escapamento Já tá com escapamento esportivo Tem esse patinete aqui também Se você quiser comprar esse patinete Olha lá Pneu supercosta de pista SP Freios Freios do que amor? SP supercosta Freios bem Frembo Suspensão show Up down também Up down A gente tem que ter muito cuidado rapaziada Porque na curva ela estima um pouco Isso aqui Tipo assim As coisas que eu fazer nela No máximo tem que ser de 4 Isso aí A gente volta a fazer com o dia de terceira E você volta E grau dá pra dar? É Agora eu tô praticando uma moto pirotipo É cabulosa Como é que é que a gente rodou tudo aqui? Tinha que apertar o pepê Aí você começa com a É a força do braço mesmo Já não tem garagem É que era a força do braço Aqui Ô Pio Essa moto tem que combinar demais Cancelo, tomatão Tomatão? É mim Meu tomatão É Eu tô me chamando de velho Olha a linha da Ryan aí na garupa Sofazão Fih Olha aí Olha aí Olha aí Olha a cara da Ryan aí Olha aí Olha aí Olha aí Sofazão Temos aqui uma ninja 650 Ela é um pouco diferente Olha a frente dela Cor bonita É Temos aqui uma ZX6 igual que eu tinha com a RD Muito bonita Muito bonita Muito bonita Lucas Supersport S Daora também Pra quem quer uma moto mais confortável Olha como é a camisa dela É mais um pouco mais alta Tem aqui Tem aqui um SREG Ah, depois fala de mim E o SUV quer avisar que tá com fome SREGP 750 Muito bonito Tá E o SUV querido ZX10 grande ZX10 grande ZX10 grande Essa é aquela que mostrou né É Temos aqui uma Speed Triple Acho que essa é a 675 Muito bonita Essa preta é muito bonito Z800 Com vários detalhes em carbono Olha Detalhes em carbono Carbono lá atrás Nossa Carbono aqui na frente Carbono Isso aqui né Isso aqui é pintura Isso aqui né Plantagem Duido S1000R Muito bonita E é isso galera Tem muita moto 2 aqui Agora dessas aqui ó Qual você pegaria? Qual você pegaria? Não amor Fiz a pergunta primeiro Qual que eu pegaria? É Essa aqui E eu ia deixar ela com uma caixa Qual que eu vi? Ele ganhou de raveira Assim Zero Pegaria isso aqui Colocaria aqui Colocaria essa bolha aqui E Só isso velho Eu pegaria Eu pegaria a cinza E colocaria o detalhe dela rosa Aquele detalhe que é laranja Colocaria rosa É Colocaria rosa Ficaria doido Faria isso Você tá doido Fazia umas coisas rolos nela Trata Rocking High Muito bonito Então galera Tamo junto Segue os meninos aí Se tiver interesse em alguma moto aqui Pode chamar eles aí E outra coisa Eles não tem só essas motos pra vender não Tem em estoque lá Outro Cabe aqui tudo né Então Tamo junto Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo